Um, mas não tem esse monto dragão até aí! Hoje vai ter! Hoje vai ter! Hoje vai ter! Hoje vai ter! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Não me aguejo, não! Até coqueiro, tu sério, menino? Vai! Vai afogar o ganso! Mas vocês podem sair, que é só um casal mesmo, tá? Tem nada a ver não, aqui! Tem nada a ver não, bora! Tem nada a ver, cada um no seu lugar, viu? Sai, não é nem pra ter vindo! Bora, teia Dulce, vamos! Basta se cuidar, viu, meu amor? Você ficou muito acabado com esse bode! Vocês vão arrodear! Vem, pega aí, vem cá! Vou arrancar suas unhas, vem! Vem cá! Não! Vem cá! Não tem problema! Não tem problema! É o que? Eu só tava indo embora! Vem, sai! É um negócio romântico, até pato eu trouxe! Vai em casa! Sai! Tá bom! Até pato eu vou ter, menino! Fica que susto! Susto por quê? Tá com medo? Não, susto por quê? Não imagina! Se tá com medo, deve! O rei de viados, ele é ciumento possessivo, viu? Eu tô beijando aqui, tu veio! Você veio pra São Paulo? Não, não, mas... Vou explicar o que foi! Tá interditado São Paulo, tá agagado... Os aeroportos todos! Mas não tem gravação certa perto da sua presença, meu amor! É... É... Mas eu jurava... É que você tá tão aqui, é que tu mata embora! Vai lá! É que eu tinha um rei, mas nem que faz... Eu tenho gravado! Você me disse? É isso! Me disse, não pode sair, sabe que eu já tô embora agora! Como que é isso? Que isso? Ele estava tão fechado... Tudo pra essa gravação, pra essa gravação... Ele disse, daqui a pouco a gente grava! Gente, eu juro! Eu juro por tudo que é mais sagrado! Se eu saber que Carlos ia vir pra... Eu não sabia de nada, eu jurava que a gravação vai embora! Mas você tá emocionado, você tá emocionado! Vocês tão fazendo o que aqui aí? Se metendo lá atrás do figurante? Tá doido, me tá dando fala no fundo! Eu, hein? Você não morre mais... Ainda bem, né, meu amor? A intenção realmente é isso... Ainda eu falei na mesa agora, só faltou um pretinho! Pronto! Cheguei! Pega aí, moça, pô! Pega aí! Mas cheguei pra gente ir pra casa! Vamos lá! Falando sério, foi que São Paulo tá interditado mesmo! Botar a sanga... Não vi! Você se viste de mulher por que, satanás? Mas bonita, me chamou de boneca o pessoal ontem. De que? Boneca. Boneca do cão, né, minha linda? Não faça isso não. Eu não sei. Eu vi o povo dizendo que ele tava parecendo comida. A bicha é dois metros e meio, menino. Eu vou mijar. Mas vai mijar no seu banheiro. Vem cá. Que bom que eu vou usar com essa parede aí mais tarde. Sai, pede. Bora, meu amor. Vamos saindo. É um negócio romântico. É um negócio com esse quarto e a gente tá lá. Sim, meu amor. Ainda mais famoso, mais tudo. Cada um no seu quadrado tem que aceitar. Não é não, do dia doce? É diferente por mais. É, claro. Eu sou o dono da festa. Meu amor, você tá muito acabado. Não, não é senão também não te chegasse agora. Você tá na janela. É cada um com o seu momento, Albert. O seu foi ontem e passou. Entendeu? Ei, minha gente. Gente, ishi. Três, belezinha. Fui na cama. A gente muda de quarto. Você é não pensada. Não, você percebe que é uma... Ixi, que a equipe é um... E o que é? Eu quero que eu te ganhe foto em si. Olha, olha, olha. Tô lá, olha. Eu tô lá. Eu não tô lhe devem nada. De horas pra você. De horas pra você. De horas pra você. Eu dei a roupa no hotel. Não, mas eu não quero essa energia. Não, mas eu não quero essa energia. Não, não. Ah, Ney não vai pagar nunca. Ela não tem também a minha filha. Mas tá mais sofrida. Eu não tenho mais três vezes que devem do mil reais. Bom, ei, você tava mandando... Não, menina. Você tava mandando... Não, não. Não, não. Peito de quê? Olha, ele te botou a mostrar um tempo. Podem sair, meus amores. Tá tudo ok. Você não tá gostando de você. Foi o quê, amigo? Por que você chega assim? Já vem assim pra frente? Ah, meu amor. É muita história. É, gente. Vamos entrar nesse meio de patamar não, menino? Fez um bloco, já tá se achando a Xuxa? Vai ser doida. Eu vim botar com vocês tudo no rebeleste. Eu vim. É, na cada um do seu momento, minha linda. Vai chegar o momento em vocês. Aqui é muita história. É, mas foi uma surpresa. Aqui não vai ter cachê. Foi o quê? Tá rapaz pra falar. Mas foi o quê? Tu queres falar que a gente ia ter um cachê hoje. Vinte mil. Que a Thaís disse vinte mil. Você vai cair na conta hoje? Porque eu já ia embora agora. Não por nada, né? Eu sei. Porque tem gravação mesmo. Eu não sei da profissão. É, porque ele fica a memória pela consolação. Não era no fundo. Não, eu não acho que o pessoal com a... Não, eu não quero isso aqui mesmo. Vinte, eles mentiram demais. Eles botaram o dinheiro em jogo. Você não precisava. Mas não precisava. Você já recebeu a ordem dele que quando fosse pra trabalhar era pra você ficar. Então quando você viu que ia entrar dinheiro, você ia ficar. Você tem esse seguinho também. Oi, né? É, é, é. Você tá vindo. Você gosta de me dizer se você tá vindo, eu digo, vou passar um mês aqui então. Olha. Menino, que a pobreza tá toda reunida. Não valeu, eu vou ter um carro. Como é? Não tá pagando, meu amor, ainda. Desculpe isso. Como é que eu já fiz? O senhor lá vai grudando. O que tá de que, nojento? Entendeu? Não paga nada mais não, né, meu amor? Quer fazer o que é que é isso? Que é meu olho de privado. Eu, cuida, vai que amanhã vai dar uma ouvida. Ei, vai, dá-me livre. Olha. Olha. Eu sou desculhado, não. Eu sou desculhado, não. Eu sou desculhado. 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 E vem cá, senta aqui. Você tá dando concholta, bem-a. Você é midulada, cansada, sorrida. Cadê a namorada? Maiara? É gostosa, viu? Você sabe aí pra dar fama em todo dinheiro. Deixa eu te acudar você. Deixa tu besteira, tudo se resolve. É, não se ruda, não. Porque é o caso de beleza e amor. Eu não quero esses rapazes perto da gente, não. Já disse a Lucas. Já disse a Lucas. Trabalhar, viu, menino? Ah, chefe. Menino. Eu, hein? Embora. Quem diria, eu tô com o iPhone na mão, meu Deus, olha. Com o iPhone na mão e do melhor. Eu tô situada com eles. Ela não assenta mais, ó. Entendeu? Eu tô aqui. Falou a bonita. Com dois dias de casado, foi embora. Abandonou a casa. Mãe, tudo. Não quer nem saber da mãe. Ah, não tô deixando de entrar. Começa a me encossar. Curtiu bem, carriquena. Sua mãe tem que ser igual a você, né? Igual a sua mãe também, tá decente? A sua mãe também. Não vai com a mãe. É. A sua... Não é mesmo, porque você não vale nada. Não vai com a mãe. Dá mil reais, bichinho. Dá mil e come que... Na felicidade. Olha como é. Não tira nem o óculos do rosto falso. O óculos falso, falso. Ela acha que... É, como é. Olha. Minha cabeça. Já vai. Já gravou a sequerinha, né? Vai pro lado rico agora, não? Já, meus amores. Eles já sabem. Não me tem mais pra eles, não. Tá bom. Bora, Albert. Vamos tentar com o dinheiro. Eu fiz o banco. Vai dividir o dinheiro do banco. Fiquem à vontade. Viu, meus anjos? Vou ter segurança pra cá, viu? Vem, menino? Não combina mais. Não é isso. É muita gente junta. Tá doido, meu. Vamos viajar pra Disney com a gente? Vamos. Você tá pensando isso. Vai gastar muito caro, meu filho. Poxa, é um absurdo. 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 Claudio, eu fiquei, minha linda, o que aconteceu? Eu tô lá fora. É pra entregar quem? A Maru. Pode deixar. Olha a fama dela. Pra entregar a Maru, a carteira de cigarro. Pode deixar, meus amores. O preto tá aí, ó. O cenário lindo, gente. Olha, combina com tudo. O povo passa. Você vê se nem existisse, olha. Você vê que ele combina com a praia, poxa. Olha o jeito dele na praia, olha. Isso, meu amor. Pode cochilar. Lucas, é seu filho. Ah, meu Deus, o Lucas tem um filho, eu não sabia. Lucas, quem é esse? Olá, tô passando aqui pra lembrar os profissionais da...